Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente na nossa série de zombies e é o seguinte pessoal, olha só, tô com uma galera aqui dentro do carro e sabe o que eu achei mais legal, gente? Por exemplo, ó, tem uma galerinha aqui dentro, certo? Só que esse maluco que tá aqui, que parece o Daryl, inclusive, ele só sobra na metralhadora quando tem zumbi por perto, quer ver, ó? Ah, vai me trollar agora, agora há pouco ele tava na metralhadora, véi, como assim? Manolo, sobe aí! Fui trollado, hein? Fui trollado. Menos mal, pelo menos ele não fica atirando que nem um louco aí. Eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês hoje, que é o seguinte, consegui desbloquear todos os interiores aí do jogo, pessoal. Tudo que dá pra entrar agora a gente vai entrar, beleza? E são muitas localizações e a primeira delas que a gente vai hoje é pro Life Invader, que é aquele escritório que vocês já conhecem, né? Beleza? Tá, vamos indo, galera. Lembrando que Los Santos aqui está toda tomada por zumbis e o principal é... a gente deveria ter virado, mas tudo bem. O principal é que a gente tá sem luz aqui, né? Então vai ser no mínimo sinistro invadir o Life Invader sem luz, velho. É sinistrão mesmo, gente. E como vocês viram aí no episódio passado, quem não viu, clica no izinho que vai aparecer agora aí, a cidade está tomada por zumbis e também por militares, gente. Militares que não são nada amigáveis, os caras estão mandando bala na gente aí. Ah, isso aqui é uma missão da história, velho. Que mano é ladrão aqui, rapaz. Ei, eu não vou, hein? Deixa quieto, o cara vai me atirar em mim. Eu, hein? Ai, sai fora, zumbi. Pô, pessoal, tem uma minigun aí no carro e ninguém vai usar, não? Poxa. Beleza, então. Usa os X aqui, galera. Os X é... é bom matar, hein, velho. Deixa um loot interessante pra gente, ó. Nossa, eu matei o cara dali, velho. Você é louco, olha. Será que eu tô bom de mira? Ah, acabou a minha munição, certeza, velho. Ai, tô levando um tiro. Atropela, velho. Uh, no! Caraca, velho. Eu vou ter que matar eles. Calma aí, tá me atirando. Parou, parou, parou. Que loucura é essa? É esse cara que tá armado, velho. Mata ele. Mano, que doido isso, galera. Que doido. A outra morreu, né? Tá, hora de fazer um loot rapidão. Tá de noite. É loucura da minha parte fazer... Ué? Eu tô sem munição de nada, velho? Como assim eu tô sem munição, velho? Eu gastei minha munição toda e não... E não percebi? Ai, caraca. Corredores. O problema agora é corredores, gente. Sai, sai, sai. Vou embora, vai. Deixa pra lá porque... Nós temos um grande problema com corredores... Que tá de noite, velho. Eles ficam bravos mesmo, né? Tá. Carinha. Aí, subiu na minigam. Agora ele quer trabalhar, né? Deixa eu ver aqui por dentro, velho. Ó, ele fica ali em cima. Muito massa, velho. Muito massa. E essa caminhonetona aqui é show de bola. Bom, tudo bem? Tudo bem, então. Galera, eu vou... Tipo, visitar muitos interiores nessa série, tá? Então fica ligado porque o negócio aqui é muito da hora, tá? Só que agora, mais do que nunca, a gente vai precisar fazer um cantinho aí pra fazer as munições, tá? Tudo bem. Já, já a gente vê isso. Agora, aonde que é o Life Invader, velho? Eu marquei esse local, mas não é aqui, não. Agora que eu percebi o Life Invader, é na rua de baixo. Será que é aqui? Acho que é aqui, velho. É, eu tinha marcado errado. É, vamos ver o que vai ter lá. Eu não sei se eu tenho lanterna, velho. Não, não era aqui, não, velho. Aí é um prédio que a gente pode entrar também. Cara, isso é muito louco a gente poder entrar num prédio. Muito louco mesmo. Tá, eu vou aqui no Life Invader, gente. É ali já? Beleza. Tá, finalmente chegamos. É aqui. Eita, nós. Só que eu tô com um certo receio de entrar, velho. Não sei nem por onde que entra, pra falar bem a verdade, porque tá de noite. De noite é complicado. Eu imagino que entre pela porta principal, não é mesmo? Deve ser, galera, deve ser, tá? Nossa, vai tá muito escuro lá, velho. Vai tá sinistro isso daqui. E eu não tenho nenhuma arma que tenha lanterna. Pelo menos eu não lembro. Eu vou subir aqui em cima? Pelo menos eu já fico mais protegidinho aqui dos zumbis. Vou usar esse fuzil aqui. Ai! Tem zumbi lá dentro, gente. Caraca, não, 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 não. Ui, quase morri, gente. Não, tem zumbi lá dentro do Life Invader. Ferrou muito. Ferrou muito, gente. Bom, primeira coisa. Espero que zumbi não pule aqui. Se eles virem só por aqui, tá de boa. A gente consegue segurar o tranco. Tem um cara armado. Note nem mim, cara. Você tá louco? Ô, 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 ô. Nossa, acertei, velho. E é aquele negócio, né, gente? Eu não tenho nenhuma arma. Nenhum acessório. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma lanterna. É o inventário... Eu tenho que ser rápido caso alguém... Ó, flashlight eu consigo fazer. Eu tenho... Oi, 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 oi. Nossa senhora. Que gritaria é essa? Eu vou entrar lá, velho. Mesmo sem lanterna. Sai da frente, mano. Nossa. Ai, caraca, que susto, gente. Tem zumbi aqui dentro. Rapaz, tá perigoso isso aqui. Eu não sei se eles vão entrar. Meu Deus do céu, galera. Quer me matar mesmo, né? Galera, ali fala que eu tenho lanterna, mas eu não tenho. Eu preciso da lanterna. Só que eu precisava de uma lanterna acoplada à minha arma, velho. Olha lá, galera. Olha lá, olha lá. O que é isso? Beleza. Tem que cuidar das costas ainda. Ai! Recarrega! Filha da mãe! Filha da mãe! Caraca, eu tô com muito medo. Eu tô com medo que eu quero fazer as coisas, velho. Eu não consigo. Tá, calma, gente. Calma. Eu vou tentar ficar aqui. Com certeza tem mais zumbi ali. É bom que a gente fique olhando pros dois lados. Eu vou tentar fazer a lanterna, velho. Tá, craft. Não vai matar. Ô, 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 ô. Ah, amigão. Obrigado por abrir a porta. Parabéns pra você. Galera, não vai dar pra ficar aqui não, velho. Eu tenho que fazer essa lanterna antes. Olha aí, olha aí. Matou um... Matou um dos nossos, velho. Matou um dos nossos. Ferrou. Pera, pera. Talvez seja melhor... Não matou. Beleza. Eu tô aqui agora parado no carro. Eu consigo trabalhar com as coisas aqui, tá? Tá. Portable light. Eu tenho, mas e aí, velho? Como assim? Eu já fiz ela, mas eu não acho ela. Tá. Supressor. Tenda. Pô, velho. E o Supressor é interessante também, né? Tá, craftei. Craftei. Mano, esse cara tá doido nessa metranca aí. Aí, galera. Agora apareceu a parada aqui, tá? Eu fiz um silenciador para a carabina. Eu não sei como que muda isso. Tá, só que isso aqui é um problema mesmo assim, porque... Eu não posso ir com uma lanterna assim, velho. Porque se aparece um zumbi, eu tô muito ferrado. Mas vamos tentar, tá? Vai, cara. Você tem que me dar uma cobertura absurda aqui, velho. É, esse aqui é um dos episódios mais tenebrosos que a gente tem, galera. Tinha vários zumbis aqui nessa ala, como vocês viram, né? Preciso de uma câmera que... Mostre mais coisas pra mim. Tá, aqui... Parece que não tem nada, né? Ai, caraca. Uau. Aqui parece que é tudo preto, gente. Eu acho que não tem saída ali não, tá? Beleza. Tinha um depósito de zumbis aqui, velho. Meu Deus. Eu tenho que tomar cuidado com quem vem de fora ainda. Aqui não abre. Fazer o loot. Isso daqui tá muito sinistro, galera. Sério mesmo. Eu vou ver... No próximo vídeo, se a gente não consegue aí alguma coisa. Ai! Toma! Que isso? Invadiram aqui, velho? Ah, velho. Não dá assim, não. Não, onde que você surgiu, mulher? Cadê os meus amigos? Cadê os meus amigos? Galera, os meus amigos morreram. É isso mesmo? Ou ficaram presos? Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu, velho. Sério mesmo. Ai, ai. Tá, nenhuma pistola com... Com lanterna, velho. Sério. Não dá pra continuar só com a lanterna, não. É, pessoal. A gente tá em uma encruzilhada aqui, porque... É muito... É... É muito, muito, muito arriscado seguir com uma lanterninha na mão. Tá? Ó. Eu até seguiria isso aqui, galera. Olha aí. Mas se vem... Nossa senhora. Se vem um monte de zumbi, eu tô muito ferrado. Sério. Não dá, gente. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa pra colocar na pistola e... Eita porra, velho. Sai fora, rapaz. Olha eu metralhando no meu próprio carro. Boa, champs. Oh. Beleza. Tô sozinho. Meus parças morreram lá dentro. Nem vi como. Tô suando, galera. Tô suando frio aqui. Já sei o que eu vou fazer. A melhor maneira da gente invadir isso daí, velho, é manter na calma. Preciso de gasolina. Olha só. Tem um poço aqui. Beleza. Tem que tomar cuidado com gasolina, que às vezes eu esqueço, velho. Tá na reserva o carro aí. Essa porcaria dessa gasolina acaba muito rápido. Tá, já até... Já até sei por onde eu vou ficar, tá? Calma. Enche o tanque, Manolo. Boa. Tanque cheio. Vambora. Vou ficar por aqui, ó. Sozinho, isolado. Para de gritar, mulher. Você tá doida? Ó, dá pra subir aquela escadaria louca ali, velho. Shill! Shill, 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 shill. Boa. Vamos subir aqui. Eu acho que os zumbis não sobem, né? A gente vai ter que trabalhar em algumas coisas aqui, pessoal. Eu acho que dá pra fazer a parada de arma sim, tá? Ai, desculpa, galera. A face canta é em cima aqui do inventário, mas no próximo vídeo eu já mudo isso daí, tá? Então tá. Barreira. Barreira não, aliás. Campfire. A gente precisa disso. Uau. Vai ficar lá no cantinho essa campfire. Aê. O que mais? Hum, gate não. Molotov. Tenda. Eu tenho umas tendas aí. Tá. Ótimo lugar pra tenda ficar. Boa. Recurso. Na verdade eu precisava fazer essa workbench, galera. Eu tenho ela. Maravilha. Como que roda isso aqui? Ai, 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 ai. O que mais? O weapon crate é pra... É interessante até, galera. Um weapon crate que é pra você guardar armas. Não vejo muito sentido nisso, pra falar bem a verdade, tá? Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é lanterna, velho. Não é lanterna de armas, tá? Mas é a lanterna normal. Esse suppressor... Por exemplo, eu vou craftar. Eu quero usar. Hum, eu tenho que selecionar uma arma antes, tá? Por exemplo, eu quero colocar no fuzil avançado, não. Eu tô ficando sem munição, gente. Tá, no fuzil avançado eu quero colocar. Vamos ver. Inventário. Suppressor. Coloquei. Beleza, é assim que faz. Show de bola. Bom, eu acho que eu fiz isso aqui na... Nossa, eu acho que eu fiz isso aqui no momento correto, galera. Só que eu não tenho partes ainda, tá? Ou eu tô fazendo munição? Eu acho que eu tô fazendo munição. Deixa eu ver. Tá, tem que sair de perto. Nossa, que coisa chata, velho. Ah, tô fazendo munição. Menos mal. Só que essa pistola não, velho. Tem que ser a pistola normal aqui, ó. Que tem silenciador. Boa. Fazer munição de... Rifle de assalto. Muita. Sniper. Tá? Eu acho que eu consegui fazer, galera. Deixa eu ver, hein? De sniper eu fiz bastante. Dessa aqui eu também fiz bastante. Essa arma aqui é bem daorinha. Uau, conseguimos, gente. Finalmente, hein? E aqui eu preciso... Não, não era pra pegar, não. Fico em primeira pessoa, eu fico bem confuso. Tá, vamos colocar de novo. Molotov. E eu preciso, velho. Campfire. Isso. Coloca aí. Eu preciso usar essa campfire. Sem. Ah, na verdade, não precisa usar ela. Tem que vir aqui só e... Cooked meat. Create. Clean water. Create. Boa, galera. Boa. Boa. Consegui matar a fome e a sede. Galera, é isso então. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente dá um jeito de entrar lá no Life Invader, tá? Deixa eu salvar as coisas aqui. Tá, não tenho guarda-costas, né? Enfim. Eu vou deixar por enquanto essa tenda aqui em Los Santos, galera. Eu acho que é um local interessante pra gente ficar. É bem seguro, tem arame farpado e tudo mais e vai ser muito louco, beleza? Então é isso. No próximo vídeo a gente dá um jeito de entrar lá sem dúvidas, tá? Hoje eu fui muito despreparado e não foi bom. Mas no próximo vídeo será. Passei muito apuro. Isso aí, gente. Valeu, falou. Epa. Odeio os tis, galera. Vamos mandar chumbo neles aqui, ó, de sniper. Peraí, peraí, peraí. Cadê eles, gente? Ali, ali, ó. Fortemente armados. Olá? Opa. Alguém me viu. Cara, será que esses aí são os militares, gente? Será? Eu mando bala mesmo. Mas eu não vou ser louco de ir lá, não. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. Valeu e fui!